De volta com o nosso Você Bonito e vamos já para o nosso momento da dica coronavírus de hoje. É uma dica saborosa. A gente foi conversar com a Andrea Bracelis, que é coach de saúde e ela vai nos ensinar a fazer um temperinho fresco. Olha lá! Olá, tudo bem? Bem-vindos! Meu nome é Andrea Bracelis e estou aqui para deixar uma dica para vocês, para deixar sua cozinha mais sustentável e sua vida mais saudável. Quem não adora ter um temperinho fresco em casa? Eu adoro ervas frescas. Coentro, cheiro verde, hortelá, mas o problema com elas é que elas são caras e elas estragam rapidamente. O que eu faço normalmente quando eu chego da feira ou do mercado? Eu coloco elas em um bacinho com água na geladeira e elas se percebam bastante bem. Mas sempre tem uma quantidade que sobra e a gente não consegue aproveitar. Então eu vou mostrar para vocês o que fazer para preservar todos esses nutrientes e minerais e estar sempre à sua disposição. Com essa mistura você pode preparar legumes, verduras, peixes e frangos maravilhosos. Vamos lá! Minha erva hoje é cheiro verde, ou no tempero. Pode ser hortelá, pode ser coentro, pode ser uma mistura. Simplesmente eu vou cortá-la. Vamos precisar da nossa liquidificadora. Eu vou pôr pimentão vermelho, pode ser de outra cor, fique na vontade. Mais ou menos um quarto de um pimentão vermelho. E a metade de uma cebola que eu cortei em pedaços menores. Não precisamos de sal, nem aceite, nem pimentão, porque a ideia é colocar esses temperos no momento do preparo. Vou precisar de um pouquinho de água para ajudar a formar a minha mistura. Vamos lá com a máquina. Pronto! Nossa mistura está pronta. Precisamos de uma sacola plástica. Simplesmente vamos a colocar nosso batido no interior da sacola. Vamos a fechar essa sacola. E colocar em uma superfície plana para levar desse mesmo jeito na geladeira. Fechar um minutinho. Perfeito! Colocamos ela em uma superfície plana. E desse mesmo jeito eu vou levar no congelador. Aqui tem uma que eu já digo sudeira e vocês vão ver o resultado final. Vai ficar um bloco de temperos congelados. E na hora que você precisar usar, é simplesmente quebrar um pedacinho e levar esse extraordinário sabor até a sua mesa. Espero que tenha gostado. Até na próxima! Tá aí! Obrigada! Dou coisa boa, botar um temperinho na nossa vida, no nosso dia. Certamente faz toda a diferença. Um beijo para a Andréia Bracelis, que é coach de saúde. Obrigada, viu? Quando quiser e puder, venha ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.